Finalmente chegou a vez de fazer uma lontra aqui no build pra representar o canal, mano. E se você não é uma lontra ainda, já aproveita pra se inscrever e se juntar ao Império, beleza? Eu já vou começar aqui fazendo uma plataforma, como de costume a gente sempre faz, né? Metal sim ou metal claro. Que? Ah tá, metal sim ou claro. Sempre, sempre. A gente tem sempre que usar metal, cara. Melhor bloco pra construir. Não tem as texturas feias e também ele é bem escuro, tipo, diferente do plástico. Então, olha só, não fica uma cor tão forte. Então a gente vai tá construindo essa lontra aqui do Minecraft que eu achei muito linda, velho. Cara, essa minha skin de lontra só me lembra uma build no Minecraft, velho. Eu já vou, já vou, já vou falar, já vou ser direto e reto. Eu sou uma lontra. Ai que bonitinho, eu sou uma lontra. Ai, eu sou uma lontra. Eu sou muito bonitinho. Viu, gente? O Mabil é do Império Lontra, cara. Ele gosta de lontra. Enquanto o palito faz ali o corpo, eu vou tá fazendo aqui as patinhas da lontra. Então a gente pega aqui, ó. O braço dele é rotacionado desse jeito. Cara, eu não sei vocês, mas eu não gosto de construir sem saber a cor primeiro, mano. Eu tenho que escolher uma cor logo. É, essa cor aqui tá bom. Criamos uma lontra gigante no Birobolt porque o palito não sabe proporção. É, cara. O palito é muito ruim de proporção. Tipo, a lontra aqui na foto, ela é pequena. E ele já tá fazendo gigante ali. Assim. E aí eu coloco meio que entrando aqui dentro, tá vendo? A gente já vai fazer ela andando de quatro. A gente não vai fazer ela em pé. Tá, e algumas partes tem que ser escuras. Então talvez eu coloque isso aqui. Cara, palito, eu odeio a sua aranha, velho. Eu odeio, mano. Essa aranha que tá nas costas dele, ó. Eu não consigo clicar nos blocos porque essa aranha atrapalha muito. Fica na frente. Que saco, cara. Eu pensei a mesma coisa. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Essa não é a primeira lontra que a gente tá fazendo, tá? A ideia do vídeo era essa lontra aqui, ó. Mas, cara, tá muito esquisitinha. Então eu prefiro tá fazendo uma lontra normal, né? Como os outros animais ali. Eu não vou fazer a lontra do meme. Que isso, palito? É um assediador de lontras. Olha esse cara, mano. Olha esse cara. Não sejam igual ao vovô, tá bom? Safado. Olha só, gente, como tá ficando a nossa lontra. Olha só, velho. Tá muito bonitinha. Eu tô fazendo aqui o rabo dela, né? Olha só como que é. Eu tô separando os bloquinhos aqui, né? Igual eu fiz com o rabo do crocodilo. Pra tá mexendo. Pó, a Vijay que controlando os seus inscritos. Dale, dale. Pegue minha comida. Inúteis. Aí não, aí não. Quer dizer, eu nem falo assim. Agora, gente, olha só. Eu vou tá colocando aqui, ó. Uma madeira nas pernas dele. Nas patas, né? Pra gente tá grudando as duas. Ok. Faz a mesma coisa do outro lado aqui. E depois, nessa parte, a gente pega um pistão. E coloca aqui. Beleza. E o outro pistão também. Sai da frente, palito. Inútil. Sai. A gente pega aqui e coloca no comprimento 2. Coloca aqui na velocidade máxima, né? Que é o 10. Agora, o cervo. É o seguinte, gente. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Porque esse rabo é muito menor do que o do crocodilo, né? Mas a gente pode tentar. Olha só. Vai colocando assim. Pera. O palito tá me chamando de burro. Porque eu não tava conseguindo colocar aqui, ó. O sistema é igual desse daqui, ó. Tá vendo? Olha só como que é feito. É certinho ali. Agora, esse daqui, como o rabo é muito menor, tem muito pouco espaço pra tá fazendo o sistema. Olha o sistema que ele tá fazendo. É claro que isso daqui vai dar errado. Ele tirou o âncora e tudo caiu. Tá vendo? Bobão. Olha lá o rabo mexendo todo errado, ó. Bobão. Ele caiu. Olha o rabo mexendo todo errado. Burro. Tem que ser o ângulo certinho do servo, olha. Pra colocar. Não pode ser assim. Consegui fazer o sistema, gente. Então, aqui, ó. Vocês vão fazer desse jeito. E o ângulo do servo vai ser 20. Velocidade 5. Torque no vermelho e tudo mais. E eu fiz desse jeito aqui, ó. Agora, pra não tá atrapalhando, eu vou tá deixando sem colisão. E vou tá deixando invisível aqui. Agora, a gente bota dois atrasos aqui. Conecta um no outro, ó. Seleciona aqui. Beleza. Agora, a gente coloca esses daqui, os atrasos, no 0.2. Eu vou tá testando depois, tá? A gente pega aqui, ó. Conecta esse pistão aqui nesse delay. E conecta esse pistão aqui nesse delay aqui. A cabeça da lontra. Coloca esse metal aqui. Ok. Olha só. E aqui, a gente já vai tá colocando as rodas, tá? Então, coloca a roda aqui. Tanto que a gente tem que medir a altura. Eu acho que essa altura aqui tá boa. Um pouquinho mais pra cima. Mas acho que tá bom. Sai, palito! De novo! Caramba, meu Deus! Então, a gente já faz aqui, ó. As partes daqui. Ok. Vamos colocar pro outro lado também. Acho que eu vou deixar aberto essa parte. Vou deixar aberto. E aqui, ó. A gente coloca... Calma aí. Metal. Olha isso, cara! Que chatice! Mano, o palito só fica onde não deve. Olha isso. Coloquei. Consegui. Aí, coloca o outro aqui. Caraca! Que é afastado. Calculei mal isso aqui, hein? E bota as rodas traseiras aqui. Prontinho. A altura ajustada. Vou colocar uma câmera aqui na cabeça da lontra. Vamos colocar aqui o assento pra gente tá controlando a nossa lontra. Vamos conectar tudo certinho aqui. Tá conectado ali embaixo. Porque eu conectei na alavanca ali pra... Não tá bugando. Vamos lá. Bota o interruptor aqui. Conectando essa parte. E finalmente, vamos deixar tudo invisível. E o palito atrapalhando de novo. Eu vou tá deixando toda essa parte aqui da frente da lontra sem colisão. Vamos tirar o âncora pra tá testando. Finalmente! Bora lá, ó. Vou clicar aqui pra ver se tá funcionando. Meu Deus! Só tá funcionando um lado e ainda tá estranho. Bota os pistões, gente, no 1, tá? Vamos ver se vai agora. Ah! Aê! Agora tá funcionando aqui. Olha só. Que bonitinha a lontra. Vamos tá sentando aqui pra ver. Olha a câmera. Ok, mas o que tem de errado aqui? O que tá acontecendo? Ela tá empurrando o carrinho. Ah tá, eram as rodas que tavam conectadas aqui no atraso. Ah! Que bonitinha a minha lontra, velho. E tá carregando o vovô aqui, ó. Vamos carregar o vovô para o infinito. Olha só que legal o rabinho dela mexendo, ó. Ó, 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 ó. Gameplay de máximo nível. Isso, cara. Ele domou uma lontra no Beurabolt. Ó, meu Deus. Que, por sinal, essa lontra é muito resistente. Olha isso. Não quebrou um teco até agora. Caraca. Olha isso. Tô batendo num monte de coisa. E não quebrou até agora. A lontra imortal. Ah! Quebrou logo a câmera, meu Deus. Cara, comeram o meu jacaré. Nossa, que ódio, mano. Que ódio quando uma build quebra do nada sem eu ver. Ah, meu Deus, mano. É só duplicar o outro ali e pintar de novo, mas... Nossa, que raiva, cara. Eu consertei a lontra aqui 300 vezes. Cês nem viram. E agora é o crocodilo que quebra. Vai, toma. Beleza. Tô aqui no server público com o palito. E como de costume, né? Eu dupliquei uma lontra pra ele. E é a lontra sombria, mano. Olha só que da hora. Que isso? Tem menina no chat? Menina! Tem menina no chat? Pera, que? Enzo? Ah. Tinha que ser Enzo. Eu vou lá no time delas, mano. Com certeza vão me prender, né? Oi, gente. Oi, gente. Eu sou uma lontra. Que isso? Moleque magrelo, velho. Eu sou uma lontra. Ai, ai, ai. Ela sentou em mim. Vem, palito. Eu consegui. Eu consegui pegar a garota. Eu vou levar ela pra gente, mano. Ela é do Império Lontra agora. Cadê o velho? Eu quero mostrar pro velho. A menina só sentou e ficou, cara. Nossa, que bonitinha ela sentar. O velho não tá bem, não, gente. Que que é isso? O velho caiu cocô ali, mano. Viu, vovô? Viu, vovô? Sabe o que eu consegui? Eu consegui uma garota, vovô. Usando uma lontra. Que que aconteceu? Apareceu uma largatixa. E sequestrou a minha. Que largatixa, cara. Respeita. Se joga aí. Eu não quero nem mais tu. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Parece um simulador de lontra 2023. Muito da hora, mano. Se você quiser também tá vendo, ó. Vou tá deixando um vídeo aqui do lado. Que eu tava fazendo o Stray Catch aqui no build, cara. Sabe aquele joguinho do gato lá? Que ele tem um robôzinho? Então, muito da hora. Vou tá deixando aqui do lado pra você tá clicando. Vai lá. Que tá muito legal. É isso. Falou!